Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. Um promotor de justiça aposentado foi assassinado com três tiros em frente à própria casa dele na zona centro-sul da capital nessa sexta-feira. A polícia investiga o caso e a hipótese é de latrocínio. As câmeras de segurança da casa do promotor registraram toda a ação dos bandidos. Ele chegava em casa quando foi surpreendido pelos criminosos. Dois desceram do carro armados. O promotor reagiu. O aposentado foi atingido com três tiros no abdômen. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. No Beija-Flor, zona centro-oeste, os vizinhos ficaram assustados e indignados. O cara desceu atirando e ele puxou o revólver e atirou. Então foi queimadar alguma coisa. Porque quando o cara vem para roubar, ele pega a pessoa desprevenida. Hoje pela manhã, os policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações estiveram no local. O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. A maneira com que eles saem do veículo e portam a arma para baixo, eles chegam, eles iam fazer o que? Eles iam tentar tirar a carteira, os celulares da vítima. E aí a vítima percebendo a ação, esboça a reação. E foi aí que houve essa troca de tiros. E acabando levando a óbito o promotor. A polícia está em busca de outras imagens das câmeras de segurança das casas vizinhas. Por enquanto, ninguém foi preso. A gente já está trabalhando, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos, já está em diligências aqui na área. Solicitando todas as filmagens possíveis para que possamos chegar nesses infratores. Paulo Cardoso de Carvalho tinha 66 anos. Era casado e pai de dois filhos. O corpo do promotor aposentado foi velado aqui no auditório do Ministério Público do Estado do Amazonas. O velório foi reservado apenas para familiares e amigos. Por aqui, ninguém quis falar sobre o crime. O corpo do promotor aposentado foi sepultado na tarde de hoje, no cemitério São João Batista, zona centro-sul. A polícia continua a procura dos três detentos que fugiram enquanto estavam sendo escoltados em uma ambulância. A fuga foi em frente ao Parque dos Bilhares. Alessandro Trindade Pereira, David Medeiros Barros e Smith Pinhais da Silva São presos do Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Informações, ligar para o 181 ou pelo WhatsApp da polícia 99412 4431. Vinte dias depois da rebelião nos presídios de Manaus, as visitas voltam a ser autorizadas no Centro de Detenção Provisória na BR-174. Os outros presídios ainda vão ser analisados. Foi o dia de matar a saudade. A ansiedade de ser um dos primeiros a entrar na cadeia era tanta que alguns familiares passaram a madrugada aqui. Desde dez da noite aqui, tá? A senhora está esperando desde ontem aqui? Isso, exatamente. Depois de 20 dias, as visitas voltaram ao normal no Centro de Detenção Provisória Masculino e Feminino. As filas se formaram à beira da BR-174. Mas as reclamações dos familiares continuaram. Fala uma coisa e fala outra, é um tumulto todo. Aí todo mundo se perde, corre para um lado e entra a gente furando fila. Houve discussão entre os parentes dos presos e os funcionários da CEAP. O que tem que organizar é o povo ainda que vocês tem que organizar. Nós estamos tentando organizar. A visita, olha, desde sete horas está começando a passar a adentrar pessoas, tá? Desde sete horas. Quanto mais vocês ficarem agonhados, é pior para a gente. O motivo foi porque o acesso agora ao Centro está mais rigoroso. Só podiam entrar pessoas cadastradas e três por cada detento. Quem estiver com o nome cadastrado vai poder entrar. Mesmo que for companheira e tiver a identidade, mas não estiver no cadastro, não vai poder entrar. E os tipos de roupas também foram motivos para deixar familiar do lado de fora. Só pode entrar de leg, não pode entrar de calça jeans. E muita gente não sabia. Sério, por quê? E muita gente não sabia. Por causa que pode entrar qualquer coisa na calça, não tem atenção nisso, só pode. Agora a Secretaria de Administração Penitenciária vai analisar o clima dentro das demais unidades prisionais que ficam aqui no quilômetro 8. A possibilidade das visitas voltarem ao normal nessas prisões. Enquanto isso, os militares da Força Nacional, Polícia Militar e Rodoviária continuam no reforço da segurança, em frente do ramal que dá acesso ao Compage, CDP e IPAT. Em Presidente Figueiredo, o dia da visita mudou de domingo para sábado. O motivo seria a movimentação de muitos turistas na cidade durante o domingo. Tudo que os familiares levavam para detentos eram revistados. Homens e crianças eram revistados com detector de metal. O sábado foi bastante movimentado na única delegacia de Presidente Figueiredo. Isso porque o dia de visita mudou. A mudança de domingo para sábado é em questão que o município, no final de semana, nós temos muitos turistas ali na cidade. E no domingo, geralmente, em função de alguns eventos que ocorrem no sábado à noite, os policiais são empregados em maiores números e por isso nós temos um déficit menor no domingo de manhã. Então, por isso foi alterada a data para o sábado de manhã. Devido à crise carcerária nos presídios, muitos familiares estão preocupados. Eles temem que os parentes presos na delegacia sejam transferidos, apesar da superlotação. A população carcerária aqui do 37º DIP abriga hoje 23 detentos, sendo 22 homens e uma mulher. Desses, 5 estão condenados pela justiça e 16 estão em regime provisório. Segundo o delegado, 2 detentos foram transferidos para presídios de Manaus e 9 foram soltos esta semana. Essa semana teve algumas decisões, alguns processos foram analisados pelo juiz da comarca e alguns detentos foram colocados em liberdade, em liberdade provisória. A delegacia de Presidente Figueiredo possui duas celas com capacidade para 4 detentos cada uma, mas hoje abriga 11 em cada. Na semana passada, uma revista foi feita e a polícia encontrou celulares, armas e drogas. A polícia apreendeu 17 quilos de scanque avaliados em 80 mil reais. Uma pessoa foi presa. Os entorpecentes estavam na casa de Marco Marinho, na Compensa, zona oeste. Ele era o responsável por guardar a droga. Ele cuidava da parte logística, ele guardava e o dono da droga ligava para ele e ele, de alguma forma, ele dava um jeito de levar essa droga até o destino. A polícia chegou ao suspeito depois de uma denúncia anônima. Marco já havia sido preso outras vezes. A gente está tendo uma aproximação muito grande da população agora e as denúncias chegam e a gente sempre está averiguando. Os 17 quilos de maconha do tipo scanque estão avaliados em mais de 80 mil reais. Agora a polícia investiga para saber quem é o dono da droga. Marco foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Ele vai responder por tráfico de drogas. Uma agência de publicidade aqui do estado completou 10 anos, mesmo em meio à crise, e eles permaneceram no mercado visando o live marketing. Uma década de história. Esta agência de publicidade aqui do Amazonas se posiciona de forma estratégica no mercado, passando a ser, além de agência live e off, é também online. A gente tem 10 anos e hoje nós estamos preocupados com os 10 anos que não vão vir pela frente. Então, 10 anos que passaram com muita firmeza de propósito, com muito trabalho, desbravando algumas coisas, conhecendo muito, colaboradores muito chegando com a gente. Então, assim, tem mais 10 anos para somar de muita coisa boa que vem por aí. A visão cada vez mais próxima do consumidor permanece, só que com mais recursos e possibilidades. Chancela de credibilidade, que para a gente é uma honra muito grande. Imagina, ele é o primeiro cliente que está com a gente até hoje, e o segundo também, e o terceiro também. E assim a gente vem desenvolvendo o relacionamento. Muitas marcas já fazem parte da carteira de clientes. Mesmo em época de crise, a agência conseguiu permanecer firme, visando o melhor ao público. Os profissionais que estão aqui dentro vieram de mercado e sabem o que o nosso cliente precisa. Essa é a diferença, inclusive, do que a gente tem. Faz com que a gente fique atento a esses momentos de dificuldade. O brasileiro, na verdade, nunca deixou de viver na crise. A gente sabe lidar com ela. E eu acho que nessa hora que a gente tem que ter criatividade, a gente tem que trabalhar em dobro, a gente tem que descobrir novos horizontes, novos caminhos. O que começou em um programa de rádio, hoje é sucesso com os clientes e parceiros. O evento reúne especialistas em criação de jogos eletrônicos na zona centro-sul de Manaus. Os projetos vão ser apresentados a compradores de outros países. Criar, desenvolver, experimentar. Tem que fazer tudo do zero, praticamente. Então, é uma surpresa e é uma experiência nova pra gente. De cada ideia, sugestão, pode surgir um jogo. O primeiro passo é focar no tema. Ondas. Pois é, esse jogo é o Salwing Surfer. O objetivo do macaquinho aí é desviar do lixo trazido pelas ondas da pororoca. A gente não tinha uma interação muito grande, né? Então, foi meio que pega essa equipe, tem uma ideia e desenvolve junto. Então, isso aí é bom até pra trabalho, né? Questão de equipe, de ouvir, seu ouvido, treinar essas capacidades. Os jogos começaram a ser desenvolvidos ontem. Esse aqui é um grande teste pra ver se ele realmente tem aquela mãe de realmente fazer o jogo. São criativos suficientes, possui uma técnica suficiente, porque 48 horas é um prazo que eles não têm. Eles têm que pegar a arte deles e condensar e fazer tudo bem certinho pra poder funcionar. É uma corrida contra o tempo. Este outro grupo está desenvolvendo o jogo Tula Wavers. O objetivo é desligar os aparelhos eletrodomésticos de uma casa de mentira. O jogo propõe uma lista de aparelhos que serão desligados. A ideia é fazer isso em menos tempo. Se o jogador esquecer de algum, perde. O jogo vai ser para celular. Ele tem 10 segundos cada fase. Aí vai diminuindo o tempo, entendeu? Vai ficar mais difícil ele desligar os eletrodomésticos, vai aumentar o número de eletrodomésticos e o tempo vai diminuindo. Amanhã os participantes vão poder apresentar os jogos em uma teleconferência. É que o Global Game Gym é realizado simultaneamente em 80 países. A ideia também é vender os games para empresas. Todo mundo aqui sonha em trabalhar com jogos, entendeu? Ou trabalhar em uma empresa de jogos ou fundar sua própria empresa. Esta é a segunda edição do evento. No ano passado, os participantes desenvolveram cinco jogos. O Boletim Tempo termina aqui. Outras informações a qualquer momento na nossa programação.